Há mais um ano na Série B Mais uma semana a gente faz um jornal E nunca fez um jornal cruzeiro Bem sendo, legal, bacana, né? Não tem dois jornal felizes seguidos? Eu não estou suportando mais Eu estou no limite, Brasil Olá pessoal, salve, salve Sejam muito bem-vindos a mais um jornal Do canal Cruzoeiro Aquele jornal que fala das principais notícias do Cruzeiro na semana De uma forma diferente Os vídeos vão ao ar toda quinta-feira A gente não fala o horário que a gente sempre atrasa a pedir nada Então, mas é aqui, depois das seis Quando der? Depois das seis, depois das seis É isso aí Vai deixando o like no vídeo e inscreva-se no canal se você não for inscrito Eu sou o Valdir, mas conhecido também como Virjão Me siga nas redes sociais, está aparecendo aqui E você é quem? Eu sou o Thiago Souza Você falou um negócio aí muito bom Arroba Fátima Bernardes Você falou após as 18 horas, após as seis É muito bom, porque é uma tática da televisão O SBT usa isso Assista o programa do Ratinho após o carrossel Ninguém sabe que hora que é o carrossel O carrossel pode acabar meia-noite que vai esperar o Ratinho depois do carrossel É muito bom essa tática Depois das 18 horas, o cara já está 18 horas Após as 10 horas da noite Vai esperar após as 18 horas Não existe empate não, não existe empate com o Cruzeiro Ou o Cruzeiro ganha ou o Cruzeiro não ganha Se empatou é a mesma coisa que perder, mano Principalmente em casa Em casa, mano Mas a gente está vivendo isso, principalmente na Série B Desde o ano passado Porque aquele negócio assim Porra, está tudo perfeito Tudo nada Tudo nada Agora vai Você entra e vê o céu e o inferno o tempo inteiro com o Cruzeiro, mano A gente estava naquilo Agora o Cruzeiro vai, vai subir Eu estava pensando assim Porra, já libertar dois ano que vem, mano O negócio está cabulando Do nada, porra Já vai passar de novo A equipe do Jornal Cruzeiro teve acesso ontem A entrevista coletiva do Vanderlei no Série B Inclusive com perguntas nossas Não é verdade? Eu estava lá Agora não estou com moral, meu pai Agora, graças a Deus, né O Cruzeiro custou liberar a gente para fazer as perguntas, né E tal, mas vamos lá A gente conseguiu uma perguntinha só Eu consegui fazer para o Luxemburgo aí Você tem registro de jornalismo? Tenho, eu tenho MCE Virgão do canal Cruzeiro Luxemburgo, o que você não gostou no jogo hoje? O que eu não gostei no jogo, né De si só Eu não gostei da zaga, né A zaga A zaga 28 gols 28 gols em 17 jogos Ah, o Cruzeiro foi O Cruzeiro só não sofreu gol em 4 rodadas Foda, foda, velho Nada funciona Mas tá bom Meu telefone está tocando Peguei, peguei Pega aí, pega aí Pega aí pra mim Tá, tô, pera aí Vamos ver Ih, pera aí Oi, amor Agora tá gravando, cara Não, tô gravando o jornal aqui Pera aí, rapido O quê? Desceu? Ah, desceu, viado O Cruzeiro consegue converter punição e pode ter volta da torcida já adiante do confiança Ué, por que as coisas acontecem no Cruzeiro justamente nessas coisas Voltar a torcida, jogo contra o confiança, né Aí já vem aquela piadinha Será que o Cruzeiro vai ter confiança? A torcida volta com confiança Será que a torcida vai estar confiante no jogo? Uma onda também poderia ter um trocadinho com o Vitória e não tem Mas é que o Cruzeiro viu a Vitória e ele falou Não, 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 não Ele viu a Vitória e falou Não, não dá, né Pois é O pré-jogo, você faz o teste pra você não ter o Covid Não ter essas coisas e tal Só que o pós-jogo ninguém vai fazer o teste E o pós-jogo que é o problema Porque vai ter gente que vai estar com infarto Vai ter gente que vai estar com problema de cabeça Vai ter gente que vai estar com problema de tudo até coisa Sem um, arrancar os dedos e tal Porque ver esse time do Cruzeiro já tá jogando Mano, sério Nossa, se o Cruzeiro tome esse gol aí Igual tá tomando direto Agora a gente dentro do estádio É uma torcida que não tem Covid, mas tem depressão E a torcida vai voltar Vai voltar animada Porque vai ver o ataque do Cruzeiro na velocidade Um ataque envolvente Catastrófico Uma alta probabilidade de uma essência de velocidade incrível Que chegou a um impacto profundo Ô Thiago, a situação tá tão brava Que quando lá os jornalistas, os repórteres, o Cruzeiro tá entrando em campo Mano, já dá um medo Nenhum túnel de balão que fica ali pro jogador passar Tá querendo escrever o Cruzeiro passar Eu me recuso a deixar esses jogadores entrar em campo Não dá, mano Olha aí Olha o que tá acontecendo O Cruzeiro tá entrando em campo Olha o que que acontece A gente já mostrou a temperatura e tá ventando lá Quer ver um exemplo? Olha isso Olha o túnel, rapaz Olha onde foi parar, ó Subiu no telhado o túnel móvel Que coisa Olha isso Isso aí que eu tenho medo Eu tenho medo desses negócios Porque esses negócios em medo de Deus não Que negócio Aqui a gente precisa saber a verdade que a gente precisa É de procurar Deus Deus do coração Ou fazer uma oração Procurar a igreja Pra abençoar o Cruzeiro Porque não tem caminhamento Mas o torcedor do Cruzeiro já tá cansado de rezar De pedir adeus Eu vou falar certo Sabe o que eu fiz no final de semana? Fui na igreja, né? Depois do Cruzeiro venceu Eu falei Jesus abençoe Agora vai a sequência Fui lá E encontrei lá com o padre Seostak Seostak é muito bom É o padre Seostak O padre Seostak é na medida Então Eu fui lá na igreja O padre Seostak é na medida O padre Ajuda o Cruzeiro Pensou depois dessa vitória aqui Tomara que venha a vitória Vai vir a vitória Só que ele falou já no time Isso não foi só uma coisa que ele falou comigo Não Presta atenção no que ele falou comigo Eu até filmei lá na hora Na Valarinha Então eu filmei o que o padre falou Olha só aí o trecho do que o padre tá falando Na hora da missa, mano Espera que eu seja feliz Que eu encontre a felicidade Aqui na paróquia De Nossa Senhora da Piedade E eu quero dizer a ele Que a única coisa Que tá me incomodando Me amolando Me entristecendo Nesse momento da minha vida É a situação do Cruzeiro Que eu não estou suportando mais Eu acho que a gente tá escorando muito nesse negócio Ah é a má fase Ah é o clima Energia ruim O time que é bom mesmo Ele entra em campo Dá um tapa na cara da má fase É mas o problema é que o Cruzeiro dá um tapa na má fase dessa forma aí Ó mano, nós estamos só zoando, comentando Ninguém dá notícias Cadê? Eu quero notícias Eu quero notícias Você viu que o Moreno ficou? Quem? O Moreno Marcel Moreno Ficou aonde? Ficou no Cruzeiro Não saiu não Ele jogou ou não? Meu Deus, ele tá maluco Sério que ele quis ficar? Ele quis ficar Mas a gente sabe por que ele quis ficar? Por que? Roda aí pra vocês Por que que o Moreno quis ficar? Ô Moreno, tudo bem? Por que que você decidiu continuar aqui no Cruzeiro? Porque eu quero o melhor pro Cruzeiro Ué, como assim? Ué, porque se eu sair do Cruzeiro, quem vai ser o titular? O Rafael Sobres Ô, já que a cerveja tá acabando, então a gente também vai ter que acabar o jornal Chegamos no final de mais uma edição do Jornal Cruzeiro E eu vim aqui fazer um pedido Atenção técnico Vanderlei Luxemburgo Tá certo Prestigamos, tá certo? Olha aí, ó Botou aí, ó Atenção no Luxemburgo É o seguinte, cara O xe precisa É... Xer o que você foi Com o machinho Xer com o time todo Não xer com o machinho Tem que cobrar de tudo Por isso Que eu acho Que o Vanderlei Luxemburgo Tinha que cobrar dos jogadores do Cruzeiro Desse jeito aí, ó Não tá com o pau duro Não vem jogar bola Quem não tiver que pensar Não pode ir embora Joga com oito aqui Vai tomar no cu Não vou tomar conta de moleque, não Vou tomar conta de time de homem Se não tiver um aqui Pode ir embora Essa porra aqui Não vou ser palhaço de ninguém Vocês não tão com o tesão de jogar bola Seus frouxos Prova pra mim o contrário O campo deixa a bola Deixa falar que a bola tá ruim Não acerta o passo Você vai fazer um combate Joga a bola pro gol Tá com medo de chutar pro gol Não tem confiança Entrou sem tesão Vai se foder Vai se foder vocês, cara Que porra é essa? Você quer falar que quer jogar bola ainda? Queria vergonha na cara Falar que você quer jogar bola, cara Que bola você quer jogar? Qual é a porra da bola? Me fala Vamos que vamos Não desista nunca, Cruzeiro Acredita até o final Vamos ter fé nesse trem Que a gente É o que eu falo O Cruzeiro é uma carreta Sabe aquele carretão cabuloso? Não um carretão furacão É um carretão mesmo Que se unisse Tipo um autobot O Cruzeiro é um autobot Sabe os Decepticon Que ficavam aqui 50 anos parados O Cruzeiro aqui é Decepticon De 100 anos que ficou aqui Que chegou no mundo Tá parado Do nada, mano Ele deu uma Entendeu? Ele deu um negócio na chave Bateu a chave E o motor fez assim Que foi o jogo contra o Brusque Aí os carros falaram Ó, Cruzeiro vai vir aí Só que chegou a Vitória agora E deu aquele negócio Só que, mano Tem que pegar a gasolina Pega a gasolina Tá caro, né? Tá, tá difícil Se pegar a gasolina E colocar nesse motor aí Aí já era A minha preocupação É essa carreta voltar pra trás Não, mano A carreta tem que subir Se a marcha Red Vem engrenada Ela tá uso, mano Mas a carreta Engarra tá a primeira Cruzeiro engarra É a primeira Não, o Cruzeiro já Vem engrenada É a segunda Esse que é o problema Primeiro não tá dando O problema é isso Tem dois anos Mas a TNK tá aí Tá a primeira E não vai Não vai A primeira não engata Essa carreta do Cruzeiro Tá agarrada Na segunda marcha, mano E o problema É que de vez em quando Parece que vai entrar na terceira É Ah, desgraça Tem que rir pra não chorar Ó, galera Deixa o like no vídeo Inscreva-se no canal Tamo junto Obrigado Esse foi o Jornal Cruzeiro A gente volta na semana que vem Toda quinta tem jornalzinha Com Vitória Não, com Vitória não, mano É com o Bruce Não, é o Sapaio Correio É, não, não Se for que vem É contra o Confiança Já, eu acho Então já vai ter torcida Na próxima semana? Não, é contra o Náutico Fora de casa O Confiança vai ser O primeiro jogo do retorno Já vai começar A virar na chave Deus é mais Vensou, Senhor Não, Senhor Jesus Será no Mineirão? Acho melhor não Eu tô colocando a balança mesmo aqui É, se eu for, filho Imagina agora pro Mineirão O preço que é pro Mineirão Pois é Eu tenho que pagar o lugar esse mês Quanto que é a gasolina? Estacionamento Se antes era Antes da pandemia era 30 reais Imagina depois da pandemia Mineirão vai estar cobrando 60 reais de estacionamento A gasolina tá 6,50 já Eu acho que pra ver o jogo do Cruzeiro Tem que ser mais barato Uhum Ah, o jogo do Cruzeiro Vai custar barato Quem vai pagar Pra ver esse time aí? Faz um enquete Mas, meu, quanto que eles vão colocar o ingrediente? Ele vai colocar uns 40, 50 reais Pra passar isso Não É o que deveria, né? Mas pelo que o time tá jogando Tem que ser uns 5 a 8 reais É, na cerveja chama Lagoinha E nós estamos tomando um copo Lagoinha Esse é copo Lagoinha Não vem negócio de copo americano pra cima de mim, não E por que que é o copo americano? Americano Americanos nem tomam em copo Eles tomam em... Nem sei o que americano Canuto Não sei Mas aqui é o seguinte Esse aqui é o copo tradicional de boteco Esse é o copo de boteco Tradicional Copo Lagoinha Não vem que esse negócio é copo americano Acho que todo mundo já tá temendo isso Quando vai acontecer Inclusive, sabe o que? O balão, cara Balão? Balão É balão Fala que tipo A torcida vai voltar A torcida quer ver o time jogando em campo Eu sei que tem que dar notícia Eu não, né? Vai lá Eu tô dando notícia aqui Não, mas aqui não é notícia Aqui é só um comentário Então vai lá A atual situação é essa Exatamente E outra coisa, cara Que eu preciso falar também Que eu tô enrolando Eu não tô esquecendo Vai lá de novo Pera aí Tem um padre e tem um balão É, ele tá inventando o padre Vai lá Vai lá Obrigado.